Aqui comigo, Márcio Salles, que é candidato a vice-prefeito na chapa com Juliana, aqui no município de Casinhas. Então, Márcio, qual a importância da vinda dos deputados de Fernando Bezerra Coelho neste dia? Boa tarde, boa tarde pessoal. A importância, é de extrema importância a visita do nosso senador, do nosso deputado, aqui no município de Casinhas. Porque, a partir de janeiro, vamos precisar muito do nosso senador, do nosso deputado, para que ele mande as emendas, para que nossa futura prefeita Juliana, a partir de janeiro, comece a trabalhar, desenvolver a cidade, mostrar o seu trabalho, com mais infraestrutura. E, por isso, por esse motivo, precisamos tanto do nosso senador, do nosso deputado, para que ele dê essa força para nós aqui. Eleições 2020. Uma campanha vitoriosa começa com a melhor escolha. Gráfica Fonseca. Temos todo o material para a sua campanha política. Com constantes investimentos em equipamentos de ponta para impressão offset e digital, a Gráfica Fonseca está apta a produzir, em tempo hábil, todo o material necessário para as eleições municipais. Garantimos, na quantidade, o melhor preço para o seu material de campanha. Produzimos todo o material que você precisa para ter sucesso em sua campanha. Garantimos, na quantidade, o melhor preço para o seu material de campanha. Entre em contato e faça seu orçamento. 3634 1126 WhatsApp 99689 0026 Instagram Gráfica Fonseca Surubim Gráfica Fonseca. Rua João Batista, em frente à Prefeitura de Surubim. Tecnologia e qualidade em seus impressos. Gráfica Fonseca. Rua João Batista. 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 Rua João Bat